Carta de instituição apresenta o deputado Cira Bancada Fretilin, PLP no Cunto, baseia no Regimento do Parlamento Nacional, número 100. Luís informa, mas que deputado bancada Tolo, já está na carta de instituição, mas já está na Louron-Hat, se deu a resposta o presidente do Parlamento Nacional. Eu estou aqui, nós estamos no Regimento do Parlamento, nós temos a carta de instituição, a minha duração é Louron-Lima. uma pergunta é que a senhora não se entrega a Louron-Hat, a minha duração é Louron-Lima, nós temos a senhora que a senhora que o presidente do Parlamento, a resposta do Carta de Infância. E não é o que você precisa dizer, mas já está falando sobre a senhora do presidente do Parlamento, o que você precisa dizer. Baseia no artigo 17 que prevê o Regimento do Parlamento Nacional, competência do presidente do Parlamento no União, nós temos a senhora que o presidente do Carta de Infância, A ANB assumiu o cargo do vice-presidente do Parlamento, no artigo 22, a ANB só se tornou a ANB, rotativamente, assumiu o presidente do Parlamento do Niafate, quando vai se ligar a Ruma para a ANB. A ANB é baseada na concessão da RTL e baseamos no regimento do Parlamento Nacional. Na atual decisão da mesa, o governo foi. Por exemplo, agora o oitavo governo, o Itá mantém o oitavo governo, inclui a sua excelência presidente que publicamos, confiar no oitavo governo, então a bancada da Síria não tem uma academia e o governo não tem apoio no oitavo governo. Então, a informação que a atual decisão da mesa tem que criar no oitavo governo, e o Itá retém a resposta do vice-presidente do Parlamento do Niafate. Antes do presidente do Parlamento Nacional, o pedido de destituição da bancada tolou apresenta e a Loron Lima, fulano maio, se estuda uma decisão. Enquanto o Partido Conto decide retirar os de coligação FON-AMP, não se envolve o Partido Nen, a Nessã CNRT, PD, PUDD, UDT para a Frente Mudança, inclui Conto RASIC. Corazão, até o apoio do oitavo governo, não se envolvemos membro do Partido Conto, pois o resultado coligação pré-eleitoral eleição antecipada. Mas que não é o Partido Conto RASIC declara retirar os de coligação FON-AMP, não se envolve a carta escrita na decisão da conferência. Celestina Teles, Lamberto da Silva, GMN.